Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo estamos de volta com OnsG Not Included na nossa base do lançou para onde e eu encontrei o meu aço, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia que eu estava falando para vocês, eu não vou nem falar nada, eu vou falar para vocês, não vou nem falar nada, se liga só onde é que está indo todo o aço que eu estou produzindo, e eu desesperado no episódio passado, cadê meu aço, cadê meu aço, olha aqui, 13 toneladas de aço aqui dentro aqui, que filha da mãe, eu estava trazendo o aço para dentro do foguete e fora isso, o foguete está desabilitado para uso ancorado, então por isso que o material todo estava sumindo, o material todo sumindo, sem colocar nenhuma aqui, aí o material fica todo disponível agora de novo, e como eu estava colocando sub-10, caía no chão, eles já pegavam e traziam para cá, a gente coloca esse ancorado para que eles não utilizem as estruturas aqui dentro, mas beleza, ok, tirei o ancorado, deixa eu remover aqui, aqui é vidro mesmo e plástico, beleza, ok, 5 toneladas de plástico, 2 de vidro e beleza, o resto está tudo certo, então agora a gente pode continuar o projeto do episódio passado, né, eu já coloquei aqui o forninho aqui, né, para produzir o carbono, alguém já deve estar trazendo já o carvão já já, e aqui a gente vai usar essa área aqui dentro, só que antes vamos aumentar esse resfriamento aqui, ó, que está muito pouco, né, está aquecendo demais, a água está saindo daqui, ó, a 35 graus, e 35 graus não dá, né, mano, 35 graus é a ISO ou o esquema, então eu vou só desconectar esses dois, desconectar não, na verdade desconstruir, né, desconstruir daqui para cá, vou desconstruir, e aí vou desconstruir essa área aqui também, tem uma ponte aqui que eu não sei porque é que está aqui, mas eu vou remover, e aí a saída desse cara aqui, ó, vai encostar na desse, então eu já posso meter aqui já um resfriador agora de aço, ó, tenho 13 toneladas de aço, eu desesperado, onde é que está, mano, ah, não, essa ponte fica, essa ponte fica, que é a ponte do resfriador, e aí o resfriador vem aqui, já está tudo pronto, já está até energizado já, já está tudo certinho, essa ponte aqui que sai, né, não, essa fica, que é a ponte que dá o giro aqui, é isso mesmo, porque esse cano aqui, ele tem que sair daqui e vir para cá, ó, e aí esse cano aqui vem para cá, e aí já inicia-se o processo novamente, e depois eu só dou um clears aqui, ó, vamos colocar para construir rapidamente isso aqui, vamos copiar as configurações desse sensor térmico de cano para esse sensor térmico de cano, e aí eu dou um clears aqui, ó, aqui na verdade, aqui, ó, no clears aqui agora, rimba, e aí agora nós vamos ter três resfriadores aquáticos resfriando a água, e ela vai pular de 20, a saída daqui de 25, vai pular para 11, né, vamos ver, 11, 11.7, é isso mesmo, quase 12, mas agora sim, agora a gente vai resolver esse problema ali do, das plantas ali, esse cano sai, beleza, eu estou removendo o líquido lá de dentro do foguete, está com a bomba manual, porque não deu certo, quer dizer, na verdade deu, né, eu consegui diminuir bastante a temperatura aqui, mas eu não tinha gelo suficiente para resfriar isso aqui, a quantidade que eu queria resfriar, deixa eu cancelar aqui essas ordens, aí pronto, e aí estão tirando aqui na manhinha aqui, já tem 500 quilos já de água, eu não consigo secar isso aqui manualmente, né, poderia até construir a estaçãozinha do robôzinho, mas ele só coloca uma tonelada dentro, e aí acaba dando na mesma, só que gasta energia, mais fácil assim, vamos lá, vamos ver como é que está o mapa, a Valentina já voltou para cá, e o Frank deve estar voltando, já voltou também? Já voltou, eu não posso esquecer dessa próxima viagem da Valentina, eu trazer Tungstênio para cá, porque toda hora eu estou vindo aqui reconstruir essa bagaça aqui na mão, aqui não tem nada que eu possa pôr aqui, além do Tungstênio, tá, não tem absolutamente nada, então vamos no foguete da Valentina, que é esse aqui, a Jana está comendo aqui, por que Jana? Esse foguete não é seu? Não estou entendendo, é, esse aqui eu tenho que pôr ancorado, né, por que a Jana está vindo aqui? Espera aí, esse foguete aqui é o da Valentina, não é? Que é esse aqui, é isso mesmo, a Jana pegou aqui para ela tanto a mesa de jantar quanto a cama, ai que folgada, pronto, a Valentina aqui, vamos colocar aqui um armazenador urgente, porque a Valentina já vai levar para lá esse Tungstênio já, ó, já está carregado já, o foguete dela já está pronto, quanto eu tenho de Tungstênio disponível? Deixa eu ver aqui, bloco de metal, tenho 200kg, mas eu acho que eu consigo fazer mais aqui, né, eu tenho ainda o Framito, eu tenho que tirar esse cara daqui logo, passar ele lá para dentro, ó, já está tudo pronto já, sala do vapor pronta e eu estou produzindo aqui fora ainda, não tem, não faz nem sentido, deixa eu desmontar isso aqui logo, tenho quanto, tenho 500kg, tá, vou levar esses 200, então, só para fazer os cabinhos lá, como ela tem que passar lá para reabastecer, né, metal refinado, Tungstênio, sub-10, é a própria Valentina que está trazendo. Então, aqui, aconteceu um negócio que eu nunca vi acontecer, o meu, a minha nafta daqui, do sistema aqui de bombeamento de magma, ela desapareceu, desapareceu, simplesmente. A bomba está aqui no mesmo lugar, está tudo aqui, aqui dentro está no vácuo ainda, mas sumiu, a nafta desapareceu. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar por aqui, ó, e vou pingar a nafta aqui, ó, lá embaixo, vou colocar um bloco de malha aqui, assim, só estou fazendo a casinha aqui para, né, para eu conseguir descer aqui sem fazer uma cagada aqui. Tem que desconstruir esses blocos e desconstruir esses blocos aqui, ó, para poder repor de novo essa nafta aqui, senão vai, né, aí, pronto. Agora eu consigo colocar aqui um esvaziador. Eu tenho que tomar cuidado com o jeito que eu pus esse esvaziador aqui, porque vai ficar ruim de eu abastecer aqui ele, né. Olha, ele já construiu, o problema é que se eu começar a esvaziar ele aqui agora, vai dar ruim, porque a nafta vai cair aqui em cima, mas depois eu seco ela com a mão, né, então tá bom. Líquido, a nafta, a nafta desapareceu, mano. Não me pergunte, não me pergunte o que aconteceu com ela. Ó, só o suficiente para cair ali embaixo, ó. Quanto tem aqui? 16 quilos, tá ótimo já, já pode parar. Aqui tem que ser na base da pausa mesmo, viu, se você vacilar, pronto, cancela, e aí alguém seca aqui com a mão. Aí, pronto, voltei a bombear o magma. Não sei o que aconteceu, só sei que a nafta sumiu. Aí já voltou ao normal. Fecha aqui e fecha aqui, antes que alguém venha fazer alguma cagada aqui. Vamos lá. Já posso começar aqui a brincadeira aqui, né, do vapor aqui, ó. O vapor já tá a 195 graus, significa que esse cara aqui já deve ter parado. Ó, tá pedindo urano enriquecido, só tem 200 gramas. Então como é que a gente vai abastecer ele? É... eu vou fazer o seguinte. Né, no episódio passado eu tava esperando o aço pra construir esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Que é ele que vai abastecer. Ele vai aqui, ele é de aço, é claro, né. E aí, embaixo dele, aonde ele vai pegar, vai ter uma placa de pressão, né. O ideal é que ela seja... Na verdade ela pode até ser aqui, porque aí o líquido passa por baixo dela. É isso mesmo. Uma placa de pressão. E essa placa de pressão, ela vai estar ligada numa saída de transporte logístico. Que vai pingar aqui em cima mesmo, né. Quando passar aqui de uma certa quantidade, ele vai fechar. Aí eu tenho que começar a bombear esse líquido desse lado aqui. E acho que eu vou fazer do outro lado igual, hein. Acho que eu vou repetir isso que eu fiz aqui. Lá do outro lado, mas só que com o... O gerador de rádio raio dentro dessa vez. Acho que é exatamente isso que eu vou fazer. Bom, a Valentina tá pronta pra ir. Mudar ela aqui. Ela vai vir pra cá. Só que ela não vai conseguir descer, né. É... tripulação. Ok. Ela não vai conseguir descer lá pra abastecer. Porque o Frank tá abastecendo ainda. Só que como o abastecimento dela é rápido, eu vou fazer ela descer. Construir os cabos de tungstênio. Aí ela vai agora, ó. Eu faço ela descer, construir os cabos de tungstênio e já era. Agora vamos voltar ali embaixo ali. Tá. Eu preciso fazer agora aqui, ó. Um... Um esqueminha aqui. É... O que eu preciso trazer pra cá? Eu preciso de um líquido. Na verdade eu já tenho o líquido, né. O líquido já tá aqui, ó. Vou usar o lixo radioativo. Né. Não vou usar petróleo. Né. Não tem por que eu usar petróleo. O líquido radioativo já tá aqui, ó. Pra eu poder passar ali dentro dos canos. Então... E o calor específico dele é gigantesco, né. Então o que eu vou fazer? Eu só vou passar os canos aqui. Eu tenho bastante ouro. Eu tenho bastante chumbo. Aqui o cano pode ser de chumbo, sim. Então como é que ele vai fazer? A entrada dele vai ser aqui. A saída vai ser aqui. Então ele só vai espalhar a temperatura aqui nessa área aqui. Só isso. Nada além disso. Ó. Ele vai subir aqui. Na verdade eu não vou até o final não. Porque senão eu não consigo alcançar lá. Só fazer um zigue-zaguezinho assim, ó. E pronto. É isso. Vou copiar. Ops. Aê. Volto pra visão de cano. Vou copiar. Daqui. Pra cá. Aqui eu já meto uma bomba de aço já pra começar a bombear. É bom que tá desligado tudo aqui, né. Então não tem radiação realmente perigosa. Vou meter a bomba de aço aqui. E ela vai puxar esse material pra dentro das duas. Aqui pode ser cano normal aqui, né. Depois eu vou desconstruir. Como é que isso aqui vai entrar? Vai vir até aqui, ó. E aí uma ponte de líquido pra cá. Dá pra depois só remover a ponte. Aqui. E aqui. Agora vamos ligar isso aqui na energia. Ó. Já tá aqui, ó. Sistema elétrico. Então esse aqui pode ser o de lá de trás. Cadê fazer de chumbo? Esse aqui pode ser o de lá de trás. Porque eu tenho que ligar as coisas lá atrás no reator. Aqui, ó. A bomba. Coletor. Depois eu tenho que ligar o bagulho lá que limita a quantidade, né. Ó. Eu tenho que colocar. Quanto eu tenho de urano enriquecido? 13 toneladas, tá. Eu vou dividir. Vou trazer metade pra cá. E aí o outro, né. A outra eu ligo com esse aqui, ó. Opa. É o outro. Assim, né. E aí eu vou ter uma bruta transferência de temperatura. Aí você fala, ah, Marcelo. Não tá transferindo direito a minha temperatura dentro da minha sala do vapor. Não sei. Um lado fica muito quente. Outro lado fica muito frio. Bom. Uma das coisas que você pode fazer, né. É utilizar a sua placa de condução térmica. Por exemplo. Aqui eu tenho bastante, ó. Então, você pode espalhar essas placas de condução térmica. Principalmente na área onde você quer que essa temperatura espalhe melhor. Mas, por exemplo. Se eu pegar essas placas de diamante aqui, ó. E fizer isso aqui com elas, ó. Vou botar elas assim, ó. Dessa forma. Até lá o final. Eu vou ter uma transferência de temperatura muito grande. Na sala inteira. Tá vendo? Dessa forma aqui eu tô transferindo. De maneira muito rápida. A temperatura que o reator gera. E mandando ela pro restante da sala. Que é o lado de lá. Aí você fala, ah, Marcelo. Mas aí, putz. Vai gastar muito material e tal. Não tá transferindo legal ainda assim. Aí você pode ainda colocar paredes de fundo. Tá? Você pega paredes de fundo. De preferência de um material termocondutivo. Por exemplo, obsidiana. Aqui, ó. Tenho 46 toneladas de obsidiana. Ou até mesmo a rocha sedimentar. Que é a mesma condutividade. As duas tem aqui. As duas são termorreativas, né? A diferença é que quando você faz alguma coisa de obsidiana. Ela ganha 15 graus de temperatura. Mas aqui, no nosso caso, não importa. Então pode ser rocha sedimentar. Aí a gente vai fazer isso aqui agora. Vai colocar na sala inteira. Fazendo isso aqui, eu tô aumentando cada bloco. Eu tô aumentando a massa de cada bloco dessa sala aqui. Em 400 graus a mais de temperatura armazenada. Tá? Com uma condutividade boa, né? Ele é termorreativo. Condutividade não. Desculpa. Com um calor específico baixo. Tá? Isso vai fazer com que aqueça e esfrie muito rápido. Vou ter que colocar as escadinhas aqui. Pra eles construírem a parte superior. Não vai ter jeito. E aí eu vou deixar uns espaços aqui em cima aqui. Tá? Por que que eu trouxe as placas de condução térmica pra parte superior? Porque é aqui na parte superior onde as turbinas puxam o gás. Tá o vapor, no caso, né? E aí eu vou deixar um espaço pra cada uma aqui. Porque a placa de condução térmica, ela conta como uma parede de fundo. Alguém ficou incapacitado. Quem será que foi? Deixa eu só finalizar aqui. É o Adrian. Pronto, já resgataram ele. Deve ter tomado um tiro no zóio. Ó, essas escadas aqui, ó. Eu vou construir aqui só pra eles finalizarem essa área. Pronto, agora eles têm bastante trabalho. Vamos acelerar os cabos. Subir 9 nos cabos. Assim. A bomba já tá pronta. Os canos já estão prontos, né? Ó, a Valentina tá esperando pra pousar lá. O que eu vou fazer? Eu vou... Putz, falta tão pouco pra encher o tanque aqui do Frank. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar o Frank. Ele vai vir pra cá. Vamos colocar a tripulação. Iniciar a sequência de lançamento. Aí a Valentina já pousa. Eu troco os cabos. Espero ela abastecer. Que é muito rápido. Aí, ó. Já chegou. Trocar os cabos. Deixa só liberar aqui o material. Desmonto aqui. Valentina. Aí, beleza. Ficou já disponível já aqui pra mim. Agora eu vou... Lá fora. E coloco esses cabos aqui. De tungstênio até que enfim. Aqui. Aqui. Opa, mudou pra chumbo. Pera aí. Cadê o tungstênio? Não acredito que eles... Não trouxeram pra cá não, né? Trouxe sim. Filha da mãe. Cancela. Tem tungstênio aqui dentro? Putz, tem 40kg. Vou ter que desconstruir essa bagaça. E do outro lado também tem? 110 mais 40. Acho que dá. Acho que essa quantidade deu. Eu vou mandar pra lá de volta. 85, 50. Já faço a parte de baixo aqui também. 35. Acho que deu, né? Acho que deu. Só precisava disso. Era só isso que eu precisava, mano. Esse tempo todo, era só isso que eu precisava. Ó, alguma coisa quebrou aqui, ó. O que é que tá quebrado aqui? Cano? Ah, entendi. Eita, mais um incapacitado. O Adrian de novo. Vai acabar morrendo assim, viu, Adrian? Então, esse cano aqui, eu sei o que que é o problema. O problema é a água passando aqui a 90 e cacetada. Eu tenho que construir esse cano, eu tenho que vir pra cá. E aí eu tenho que mudar isso aqui, ó. Esse cano aqui, eu vou mudar ele pra baixo aqui, ó. A entrada dele vai passar a ser aqui. Na verdade, aqui. Esse cano vai sair, quebrar aqui. Essa água aqui tá ficando parada aqui. Ela não pode parar, ela tem que girar. Então, eu usei água errada pra fazer isso aqui. Enquanto isso, os duplicantes tão largando o braço lá, viu? Na sala do vapor lá, ó. Ó, esse aqui eu já posso desconstruir já, ó. Vou dar um clear já aqui, ó. Pra parar de entrar material. Ih, esse aqui já encheu, já. Ah, tá dando dano de elemento corrosivo agora? Esse dano, oxe. Pera aí. Vamos lá. Aço de maneira infinita. Sub-9. Esse dano toma na entrada ou na saída? Acho que toma na saída. Tá tomando dano mesmo. Pronto. As outras estruturas, elas também soltam... Se eu não me engano, é verdade. É que assim, a gente não usa o líquido no resfriador aquático, né? Não faz sentido. Porque o resfriador aquático, a tendência é baixar a temperatura. E se você usa o lixo radioativo nele, ele vai chegar um momento que ele vai ficar sólido e vai quebrar, né? Então não faz sentido usar lixo radioativo no resfriador aquático por esse motivo. Agora eu quero ver um negócio. Eu quero ver se ele vai continuar tomando dano. Ele tá tomando porque tá parado o líquido, ok? Eu quero saber se é porque o líquido tá no cano na entrada dele ou se é porque ele tá dentro dele. Vocês viram aquele bug que acontece na bomba lá, que ficou produzindo infinitamente? Ó, a bomba aqui, ó. Ela não tava tomando dano lá onde ela tava naquela hora. Ela só tava soltando o material. Ó, produziu. Quero ver se enquanto tá produzindo, se enquanto tá dessa maneira aqui, se ele toma dano. Saiu. Deu a volta. Ó, não tomou dano ainda até agora. Aí voltou a entrar, ó. Tá entrando. É quando entra. É na entrada o dano. É por isso que a bomba não toma dano. É, vou ter que trocar pra petróleo. Não dá pra ficar tomando esse daninho aqui à toa. É na entrada o dano. Se ficar líquido parado na entrada do equipamento, ele fica tomando dano aí até quebrar. Tá, ele vai dando conta enquanto eu trago o petróleo pra cá. Vamos voltar lá em Pastoral. Já deve tá carregado já o foguete dela. 100%? 100%. 4 mil rádio raio. Mudar. Vai buscar o quê agora? Aqui é 9 blocos. Peraí, deixa eu ver manualmente aqui o que é que eu tenho disponível aqui em volta. Ó, aqui eu tenho 32 toneladas ainda. Aqui eu tenho o Volframito. Tem 60% de Volframito aqui, mano. Puts. Com certeza. 60%. Eu não tinha visto isso da outra vez. Eu tinha visto que tinha Volframito, mas eu não tinha visto a porcentagem. Tripulação e vai Valentina. E aí o Frank volta pra cá. Pra reabastecer e ele terminar a exploração, que não falta muito. Eu não achei ainda o... Asteróide quente, né? Falta o quente. Deve ser esse aqui, ó. Esse aqui ou esse aqui, ó. Só pode ser um desses dois. Esse aqui eu duvido muito. Aí é ele mesmo, né? Ó, a Valentina tá vindo e o Frank já pousou. Aí, agora os cabos não derretem mais. Muito bom. Obrigado. Vou terminar a parte do resfriamento desse cara aqui, senão ele vai aquecer infinitamente. Aí eu vou puxar uma ponte aqui, ó. Assim. E assim. Só que eu vou ter que tirar essa água daqui, ó. E repor esse cano. Puxo pra cá de volta. Aí o cano vai passar por aqui. E vai passar por aqui. Só que esse cano aqui tem que ser radiador. E eu preciso pingar a nafta aqui, né? E a nafta sumiu. Tenho 15 toneladas de ferro disponível aqui nesse asteroide. Assim que o Frank terminar a exploração, vai começar a sobrar muito rádio-raio aqui nesse asteroide. Vamos lá. Vou dar uns tiros de petróleo pra lá. Começar a carregar líquido pra lá também. O petróleo meu vem até aqui, ó. Ainda tá tomando dano de sobreaquecimento. Eita, tá sufocando. Adrian. Corre, Adrian. Corre, Adrian. Tira o traje. Pausa. Tira o traje. Vai. Aí. Respira. Meu filho, você vai morrer assim. Mas tá muito zoado. Ir para cá. Pra pegar outro traje. Meu amigo, quase que ele foi. Eu sei por que que é isso. Nossa senhora. Olha o que eu aprontei aqui. Com aquela água que tava dentro do foguete. Quanto tem de água ainda aqui? Pô, você ainda tem 424 quilos. É por isso que ele se machucou. Ele ficou vindo pra cá pra esvaziar a garrafa. Mas eu não sei. Acho que eles estão trazendo de outro lugar. Eu tenho outro lugar que eu pego água? Eu não lembro de ter outro lugar que eu pego água, não. Bom, pelo menos deu certo aqui, né? A planta... É... Ah, só não sei por que que eles não estão vindo colher. A flor de seda. Olha, a água tá saindo daqui aqui. Temperatura... 3 graus. Isso, agora baixou demais. Aí, ó. Agora sim. Agora sim. Agora sim. É, aqui em cima aqueceu um pouco demais. Talvez por falta de oxigênio. É isso mesmo. É, eu preciso fazer mais uma fonte de oxigênio aqui, viu, mano? Então essa aqui na base não tá dando conta, não. Porque eu tô com 14 duplicantes. E eu tô produzindo oxigênio. Quebrou o cabo aqui, ó. Na verdade, eu preciso conectar esse cabo aqui assim, ó. Na verdade, eu vou desconectar esse cabo daqui. E eu preciso entrar ali, não vai ter jeito. Preciso fazer isso aqui da maneira correta. Parou de produzir oxigênio. Conecta aqui assim. E aí... Sobe aqui até a bomba. E remove esses daqui. Pronto. Só que eu tenho que jogar... Dar uma gota aqui de nafta aqui. Senão vai dar muito ruim, né? Esse hidrogênio na base. Pingar aqui uma... Uma naftazinha aqui só pra poder entrar. Preciso de mais uma fonte de oxigênio, hein? Chega. Aí posso liberar a porta já pra eles entrarem lá. Tanto entrar quanto sair. Fazia tempo que eu tô pra arrumar aqui dentro desses fios, né? Inclusive, eu acho que eu deveria... Até colocar mais uma bomba já aqui dentro. Pra ter um quilo de puxada aqui, né? Colocar mais uma aqui assim, ó. Já aproveitar que tá aqui. Já faz logo de uma vez. Assim. E aí já fica com um quilo de puxada aqui também. Né? Porque eu fiz um quilo de puxada aqui, ó. Aqui. E aqui tem muito hidrogênio. Muito hidrogênio. Mas tem muito hidrogênio. E vamos aproveitar e limpar aqui dentro, né? Os duplicantes ainda tão construindo as paredes de fundo. Demora muito, mano, pra construir paredes de fundo. É desnecessário. E o Adrian caiu de novo. Por que o Adrian tá se machucando toda hora? Eu não tô entendendo. Será que ele tá tomando uma chapuletada do... Dos cascudos? Será que é isso? Vai, Adrian. Vai descansar. Tá zoado o Adrian. Acho que ele tá apanhando do cascudo. Ó, o foguete do Frank tá pronto, hein? Não, ainda não. Ainda falta... Ou com mais de 100 radiorraios. Acho que no próximo tiro... Mais dois tiros ele vai. E a cascata de petróleo... Vai que vai, né? Não parou, não. Firme e forte aí. Dá de vez em quando dá uma falhadinha, né? Mas... Ó, acho que agora tá carregado. Não, falta... Falta 31. Radiorraio. Acho que o próximo vem de baixo. Deixa eu ver. É, vem daqui o próximo. É, eu vou desconstruir aqui já. Os canos eu vou manter. Que aí já cai o... O material aqui no chão. Aqui eu já dou esvaziada nele. Realmente... A parte do dano... Eu sabia que vazava. Mas eu não sabia que tava dando dano. Porque desde quando entrou isso aí... Eu acho que eu nunca joguei até esse ponto do jogo. Desde quando entrou a parte do lixo radioativo começar a dar dano. Eu lembro que tava vazando. Mas acho que já faz um tempinho já que tá assim. Colocar uma saída de líquido aqui, ó. E remover esses canos todos. E essa bomba aqui, ela vai continuar aqui, tá? Porque ela vai puxar. Só que ela vai levar lá pra cima. Que a gente vai fazer outra pressurização... De lixo radioativo. Só que do outro canto do mapa. A temperatura como já tá baixa dentro da sala do vapor, ó. Já tá em 141 graus. Muita dessa baixa, dessa temperatura... É porque eu construí esse monte de parede de fundo aqui. E... Isso alterou demais a temperatura aqui dentro. Né? Baixou demais a temperatura aqui dentro. Só que agora eu tenho mais 400 quilos. Né? De massa em cada bloco. Por causa das paredes de fundo. Beleza. Já posso construir a refinaria de novo. Refinaria de metais. Tem que ser de cerâmica. Aqui. E aqui. Pronto. Aí. Agora sim. Agora eu vou trazer o líquido certo pra cá. Eu... Eu... O que que eu posso pôr aqui de líquido? Deixa eu travar essa entrada aqui já, ó. Ninguém mais. Agora que tem nafta aqui também, né? É quase impossível. Dar ruim aqui. Ó. Colheram a... Flor de seda. Então ela já deve estar disponível lá. Pra fazer mais barrotone. Vai começar a sair um monte de barrotone agora de uma vez. Ó. A cozinha tá firme e forte aqui, mano. Todo mundo comendo. Tá bonito. Tem 361 quilos de água aqui dentro. A 100.8 graus. Toda vez que a água vira vapor. Radiador aqui. É... O cano aqui não permite, né? Esse cano radiador aqui em cima que tá passando aqui no vácuo. Automaticamente faz virar água de novo. E aí manter esse ciclo aqui dentro aqui, ó. Mesmo sem uma turbina em cima. Né? Porque a água tá passando aqui a 27 graus. Vamos lá, Frank. Finalizar esse episódio com você indo. Dar um rolê. Frank. Tripulação. Mudar. E agora você vem pra... 10 blocos, né? Se eu vier pra cá, eu consigo explorar ainda aquele cantinho. Mas como não tem nenhuma interrogação, significa que não tem nada. Tá? Se não... Tá vendo? Quando a interrogação, ela só aparece quando tá mais clarinho. Se não tem interrogação, é porque não tem nada aqui, ó. Nesse canto. Tá? E ela só aparece no clarinho. Então se não tem, tá beleza. Então vamos pra cá. Eu preciso explorar esses pretos aqui, ó. Do canto, ó. Então pra eu ficar na distância correta tem que ser aqui, ó. Aqui. E eu tenho quase certeza que eu vou parar do lado do... Oxe, os tiros vão ficar subindo e descendo aqui. Ah, bom. Ah, é. Porque desabilitou, né? Na verdade, a automação que eu fiz aqui, ó. Ela desabilita esse cara aqui. E aí os tiros começam a passar direto. Aí agora não derrete mais os cabos. Pronto. A Valentina já deve tá chegando lá pra coletar. Já mesmo. Ou se eu construísse aqui dentro do módulo da Valentina um... Um telescópio, ela conseguia enxergar. Um, dois, três. Ela pegaria toda essa área aqui em volta, ó. Um, dois, três. É, não é muita coisa, não. Porque ela fica parada lá dentro sem fazer nada. Ela consegue construir? Não, não tem nenhum material lá pra ela. Eu teria que desconstruir alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, as portas. Teria que desconstruir as portas pra... Fazer o telescópio. E aí mudar essa parte. Não, deixa assim mesmo. Deixa que o Frank faz. Isso aí é o serviço dele. Vamos lá. Vamos trazer petróleo até aqui. Ó, o meu petróleo... Ele para aqui, ó. Acho que o melhor lugar pra subir o petróleo seria por aqui por fora. E aí ele viria por aqui por cima. É. Esse cano aqui tem que sair. Esse cano aqui sai, ó. Esse cano não existe. E aí eu preciso ir por baixo pra construir isso aqui. Assim, ó. Pra poder fazer as entradas de líquido do petróleo. Vou puxar esse cano agora. Ele vai vir por aqui, ó. Linha reta. Vai passar por aqui. Eu não quero passar por dentro do painel. Porque por dentro do painel vai ter troca de temperatura. Ó, os líquidos vão entrar aqui assim, ó. Fazer o caminho ao inverso. É, por aqui tem muito cano já. É, passar por aqui, ó. Aqui e aqui. Pronto. Assim. E uma ponte aqui. Aí esse petróleo já vai ficar disponível pra ir lá pra base principal. Marcelo, por que você não carrega com foguete, Marcelo? Cabe líquido infinito dentro da cápsula do foguete. Porque eu quero dar os tiros, mano. Quero dar os tiros. É por isso. Eu sei que dá pra colocar líquido infinito dentro da cápsula. Eu sei que dá pra colocar... Eu já até comentei isso na série. Dá pra colocar tudo. Dá pra colocar um asteroide inteiro dentro de uma cápsula. Até já reclamei disso, né. O ideal seria que tivesse um limite de peso na cápsula. Mas, mano. Se a gente for ficar fazendo essas coisas, a gente não usa as coisas que tem no jogo. Dar os tirinhos é legal, né. Trazer pra cá. Os negócios atirando é bacana. Porque tem aqui um sistema já pra receber esses tiros. Já tá lá. Tá vendo? Cai aqui, ó. Já pega, ó. Leva ali e acabou. Entendeu? Nem tudo é bug. É... Sabe? Senão, tipo... Você acaba não fazendo muita coisa no jogo. Né? Se você se prevalece só de... De bugs. Né? A gente sabe que tem. Deixa aí, pô. Deixa aí. Ó, que nem, por exemplo. Aqui. Tá super pressurizado aqui, né. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá super pressurizado. Aqui. É um bug? Não. É um glitch? Também não. Tá? O jogo permite que você faça isso aqui. Mesmo sem utilizar o... O... Enganar a saída de água aqui. Isso aqui seria um exploit de mecânica, né. A mecânica do jogo. O que ela diz? Ela diz que essa saída de líquido aqui, se a pressão estiver abaixo de mil quilos, ela sempre vai liberar. Tá? Então, por isso que libera. Tá? É um exploit, né. Tô exploitando a mecânica do jogo. Tá? Mas o jogo permite que você... Eu já fiz um vídeo sobre isso. Permite que você super pressurize de várias maneiras sem utilização nenhuma de exploit, de exploit a mecânica do jogo. Tá? Isso aqui é só pra facilitar, né, o exploit, né. Mas dá pra fazer isso aqui também sem fazer isso aqui com a saída, tá. Com através do esvaziador de garrafa. Tá? O esvaziador de garrafa, ele não tem limite de pressão. Tá? Então, se você colocar ali dentro de uma sala, também tem outro detalhe, né. Os blocos permeáveis ao ar e as portas, elas são indestrutíveis à pressão. Mas você quer que eu faça o quê? Elas são indestrutíveis, mano. Não tem o que fazer. Você quer que eu fale assim, ah, não vou usar o bloco permeável porque ele é indestrutível. Não, mano. Não é assim que funciona. Tá, e agora eu tenho que recepcionar o petróleo, né. Ó, o petróleo, ele vai chegar aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui. O que eu tenho aqui de material vai ser granito mesmo, adiabático. Ele vai subir aqui e eu vou dividir ele assim. Peraí que eu tenho que passar ele com calma pra ele não me atrapalhar, né. Ele vai descer por aqui, certo. Vai continuar descendo por aqui, certo. Vai continuar descendo por aqui. Ih, rapaz, agora aqui eu me lasquei. Peraí. É, esse cano aqui não existe, ó. Esse cano aqui não existe. E aí ele vai continuar vindo por aqui. E depois eu só engato o cano aqui. Aí tem que chegar aqui esse petróleo, ó. Mais fácil ir pra fora aqui, ó. Passar uma ponte. E aí ele entra aqui, ó. E passa direto por aqui. E por aqui. É isso. Tá? E também depois esse petróleo, provavelmente a gente vai usar ele em foguetes, né. Que é agora que a gente pode fazer o oxilito. Ah, é verdade. É, peraí. Já construíram essa área aqui, beleza. Então, antes de finalizar, deixa eu só botar a bitelona aqui, né. É, a radiação ela vem mais ou menos até aqui. Então, essa parte aqui eu posso retirar. Estruturas. Sai fora. Vamos botar pra funcionar aqui antes de finalizar o episódio. Aí, boa. Quem é que tá faltando? Quem é que tá faltando na brincadeira? Pra gente finalizar em grande estilo. Corja molecular. Ah, danada aí, ó. Trazer. É, eu tava... Eu não construí no episódio passado porque eu não... Quer dizer, eu tinha aço, mas não sabia onde tinha ido parar, né. Onde ela vai aqui, ó. Limba. E aí, eu vou puxar um fio só pra ela, né. Ela gasta R$ 1.600. É a única estrutura que tem esse consumo no jogo. Entra por aqui e pingola ela aqui assim. Vou construir isso aqui em sub-10 pra gente finalizar utilizando ela já. Então, agora que ele tá terminando de construir aqui e parando pra pensar, eu nem deveria colocar petróleo nas refinarias. Eu deveria colocar já o super resfriante. Porque a gente tá trazendo petróleo pra cá e eu tenho uma quantidade grande de fulereno. Olha, tá pronto. Tá aqui, enfim. Ó, a bitelona aí. Vamos colocar alguém pra produzir fulereno aqui, ó. Eu acho que eu já tenho fulereno na verdade. Não, não tenho. Ó, tá vendo? Só falta o petróleo. Ah, o fulereno vai ouro na receita. O super resfriador vai ouro na receita agora. Era só petróleo e fulereno mudou. Ainda bem que eu trouxe bastante ouro, né? Então tá tranquilo. Mano, o Aden toda hora tá caindo. Vai acabar morrendo assim. Beleza. Vamos produzir. Eu tenho fulereno já. Eu tenho 4 mil quilos de fulereno. Nem faz sentido, né? Tá, vamos pôr pra produzir aqui. Ilimitado. Super resfriador. E fulereno por enquanto. Vamos pôr uma sub-10 aqui pra gente finalizar utilizando a forja. Gabriel tá vindo pra manusear. A gente se vê no próximo episódio. Trouxe aqui. Quem vai manusear? Alumínio. Ah, a receita do fulereno mudou também. Além do grafite, vai enxofre e alumínio. Beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Obrigado.